Gente, sextou né? Sextou né? Sextou né? Sexta-feira é dia de o que? Dia de crime. O crime bom né? Eita, coisa boa. Como é que vocês sabem, dia de sexta-feira é dia de varanda do BG. E a atração de hoje é o estourado, o estourado do momento. O cantor Luanzinho Moraes está com quem, com quem, com quem, com quem, com quem? Cadê, cadê, cadê? Poxa Priscila, que coxa hein? É com você. Obrigada Papito, que tá demais, que tá demais. Já tô aqui no Nananá. Só na pegada do Arrocha, da sofrência, Luanzinho Moraes, olha só, com o charme dele aqui. Vai estar amanhã no canal Cidadão, o Marcos Freire, com toda a equipe da TV Atalá, eu vou estar lá, você também Papito. E vai ser essa pegada, né? Boa tarde Luanzinho. Muito boa tarde aí pra galera do estúdio, pra você, parceiro o Tiagão aí. E amanhã tem Nananá, né? Não é isso? Marcos Freire 1, galera de Socorro, todo mundo convidado. Bora, bora. E o repertório já tá aí top, né? Tá atualizado pra vocês amanhã. Então vamos só pra gente iniciar, esquentando. Vamos de Nananá? Bora, bora. Bora, bora. Só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer o Nananá e Nananá, no seu ouvido eu vou coxicar, como é que eu faço o Nananá e Nananá, e só mais um pedido, tô com a menina. Agora, gente, a agenda do Luanzinho tá demais, viu? Vai ter o canal Cidadão amanhã, mas hoje já tem show, né? Começa hoje, né? Aqui em Aracaju, arrocha amanhã no Gonzagão, convidar a minha galera de Aracaju aí, fazer um Nananá gostoso, Gonzagão. E tem também agenda durante a semana toda. Paz, tem, eu vou ver com o Matheus aqui. Eu sei que você vai estar em Itabaianinha. Isso, amanhã a gente tem Itabaianinha, a partir das duas da tarde, no concurso Garoto Prepara, né, Caio? Isso. Eita. Isso aí, minha galera de Itabaianinha, bora, bora. E tem também Bahia amanhã, né? Amanhã tem Bahia, minha galera da Bahia, tamo chegando. Vamos simbora. A Cajutiba e a Olindina aí, bora, bora. No domingo, Porto da Folha. Opa, minha terra, meu sertão. Olha, vamos de música que eu vou devolver pro Tiago, mas tá todo mundo já esperto. Porque a gente vai fazer uma grande festa e gravar o Canal Elétrico amanhã em Socorro. Bora, bora. Vamos de música. Vamos, vai. Olha esse mar e como ele está demais. Olha esse homem, sou eu, amor. Tiago, é com você. Segue aí no estúdio, mas eu vou continuar aqui, óbvio. Ah, tá, é, né? Então me segura que eu chego já já, viu? Valeu, gente. Olha, lembrando o seguinte, atenção, você de Socorro, hein? Marcos Freire 1, amanhã tem canal Cidadão. Amanhã eu estarei com um... Estarei aí com Priscila Pitbull, comemorando o meu aniversário só aqui, ó. Pá, pá, pá. O sábado será muito pouco para todos nós. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom saber que você está aí do outro lado. Sem você, nada disso acontece. Tenho a certeza disso. Meu coração é de vocês. Obrigado. Pitbull, segue daí, vá. Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Eu já posso te chamar assim, amor Pois é, sim. Por favor eu já, na minha BP marcha. Tchau, tchau.